Tudo ok. Vamos lá, agora a gente vai começar a se transformar na arquera metanogênica. Gente, vocês toparam o desafio, né? Vamos lá, vou compartilhar aqui minha tela. Deixa eu carregar aí. Estão vendo? Então vamos lá. A gente falou, a gente terminou o nosso primeiro módulo. O que podemos fazer com todos esses resíduos produzidos? Então a gente vai ver uma possibilidade hoje, que é um processo biológico mais conhecido como digestão anaeróbia. Tá bom? Então vamos discutir o que é digestão anaeróbia. Vocês sabem o que é digestão anaeróbia, gente? Vamos lá. Aparecer um testão vai assustar, mas é necessário. Vamos entender com calma. A digestão anaeróbia, ela pode ser considerada como um ecossistema onde diversos grupos de micro-organismos trabalham interativamente. Gente, eu quero chamar atenção por essa palavra, tá? Interativamente. Na conversão da matéria orgânica complexa em metano, gás carbônico, água, gás sulfídrico e amônia. Além de novas células bacterianas, novos micro-organismos. Então veja, é um processo, é um ecossistema composto por diversos grupos de micro-organismos que trabalham interativamente, um ajudando o outro, para converter a matéria orgânica complexa em que? Em metano, gás carbônico, água, gás sulfídrico e amônia e também novas células, novos micro-organismos. Beleza? Geralmente, na literatura, a gente vê que ele é um processo que pode ser chamado de processo simplificado, como duas fases. A fase acidogênica e metanogênica. Este pode também ser subdividido em várias rotas metabólicas, rotas microbianas, com participação de diversos grupos microbianos. E cada grupo com um comportamento fisiológico diferente, certo? Bom, então o primeiro passo é o seguinte, nós temos o quê? Nós temos os resíduos orgânicos complexos, com carboidratos, proteínas, lipídios. Aqui eu tenho alguns exemplos, como eu citei na aula anterior, no módulo anterior. Nós temos a manipueira, que é um resíduo orgânico complexo, muita matéria orgânica, inclusive ele tem um composto tóxico, que é o cianeto. Nós temos também os resíduos de suinocultura, que são compostos orgânicos complexos. E nós também temos aquele que eu chamei a atenção para vocês, os resíduos de pó de capina, estão lembrados? Deste resíduo, eu quero chamar a atenção para vocês de um aspecto que torna o complexo. Essa imagem que eu coloquei aqui para vocês é exatamente a estrutura da biomassa, do capim, por exemplo, das folhas, dos caules, certo? São os substratos, isso, Jonathan? Beleza, muito bem. São os substratos. Então, essa daqui, gente, é a estrutura, por exemplo, de uma biomassa, do capim, de folha e etc. O que é que tem nessa estrutura? Nessa estrutura tem um composto chamado lignina. Lignina, gente, é essa estrutura aí que eu mostrei para vocês em roxo, que torna, é como se fosse uma parede, uma parede de concreto que esconde a parte interna do substrato, que é a celulose, que é exatamente o que o micro-organismo quer degradar, a celulose. Então, esse é um resíduo complexo. Por quê? Porque existe uma estrutura lignocelulósica que atrapalha a disponibilidade da celulose dela para que os micro-organismos degradem a matéria orgânica, tratando o resíduo, produzindo biogás. Então, neste caso, é muito importante a gente conhecer os resíduos, porque, neste caso, a gente tem que promover um pré-tratamento para exatamente fazer isso aqui. quebrar o quê? A estrutura lignocelulósica e fazer com que a celulose fique disponível para os micro-organismos degradarem. Por exemplo, o boi. Quem come carne de boi precisa o quê? Precisa tirar o couro, fazer os cortes da carne, temperá-la, fritar e comer. Não é isso? A gente não é um animal que come o boi lá, como os leões, por exemplo, se alimentam. Enfim, a gente precisa desse pré-tratamento do alimento, do nosso substrato. A mesma coisa são os micro-organismos, certo? Então, a gente tem que conhecer as características do resíduo. Então, veja só, diante dessa complexidade, existe a participação de bactérias fermentativas hidrolíticas. Então, vamos lembrar lá da hidrólise, né? Então, a primeira etapa do processo de digestão anaeróbia é a hidrólise. O que é que vai acontecer na hidrólise? Um grupo de micro-organismos específicos vão degradar esses compostos orgânicos complexos e transformar em orgânicos mais simples. Por quê? Porque depois existem outras etapas que outros micro-organismos vão depender dos alimentos que foram gerados a partir da interação, da execução desses micro-organismos específicos anteriores. Então, nesse caso, as bactérias fermentativas hidrolíticas vão quebrar esses compostos orgânicos complexos em orgânicos mais simples, como, por exemplo, os açúcares, aminoácidos, peptídeos. Aí, beleza. Com isso, os micro-organismos seguintes, eles têm como utilizar esses orgânicos simples e continuar o processo até chegar lá na etapa final de produção de metano. Porque os orgânicos complexos, a matéria orgânica complexa, não consegue passar pela parede celular dos micro-organismos. Então, esta é a primeira etapa, a etapa de hidrólise, beleza? Quando os micro-organismos não são capazes de assimilar a matéria orgânica particulada, que é essa matéria orgânica complexa, a primeira fase do processo de degradação anaeróbia consiste na hidrólise de materiais particulados complexos em materiais dissolvidos mais simples, moléculas menores, os quais podem atravessar as paredes celulares das bactérias fermentativas. Beleza? Essa é a hidrólise. Essa conversão de materiais particulados em materiais dissolvidos, ela é conseguida através da ação de exoenzimas. Gente, grave isso aí, viu? Podemos ter nas avaliações. Então, como ocorre? Através da ação de exoenzimas que são excretadas pelas bactérias fermentativas hidrolíticas. Então, essas bactérias, elas excretam essas exoenzimas que vão trabalhar exatamente na hidrólise, na quebra daquele orgânico complexo em orgânicos mais simples. Na anaerobiose, a hidrólise de polímeros usualmente ocorre de forma lenta. É um processo lento. Sendo vários os fatores que podem afetar o grau e a taxa em que o substrato, o resíduo, é hidrolisado. Certo? E aí eu vou mostrar para vocês aqui algumas situações dessas. A primeira é a temperatura operacional. Então, a temperatura influencia muito. Nós temos três grupos de micro-organismos que levam em função a sua característica da temperatura. Os micro-organismos psicofílicos, que trabalham em temperaturas muito baixas, menor do que 20 graus, menor do que isso. Nós temos os micro-organismos mesofílicos, que trabalham lá até 20 e pouco aos 40 graus, mais ou menos, 30 e poucos graus. E nós temos os micro-organismos termofílicos, que trabalham com temperaturas mais elevadas, acima dos 40 graus. Então, é muito importante a gente entender a característica do resíduo para a gente propor uma faixa de temperatura operacional ideal. Certo? Geralmente, o que é muito utilizado na digestão anaeróbica é a faixa mesofílica. E aí, é muito característico da região. Por exemplo, aqui na nossa região nordeste, favorece a nossa temperatura, porque está no verão, faz temperatura média em torno de 26, 28 graus. À noite, até 26 graus. Então, isso é muito importante no processo de digestão anaeróbica. Em locais que têm uma grande variação de temperatura, há necessidade de você ter um certo controle de temperatura. Isso pode ser um fator negativo no processo. Mas existem tecnologias que conseguem suprir e tornar o processo viável. Uma outra questão muito importante é o tempo de residência do substrato no reator. O que é o tempo de residência? É o tempo em que o resíduo vai permanecer lá dentro do reator, em contato com micro-organismos, para ser degradado. Então, pode ser que você tenha um baixo tempo, e aí não foi tempo suficiente para que todos os micro-organismos, para que os micro-organismos degradassem toda aquela matéria orgânica. Então, você tem que balancear esse tempo. Como é que a gente balanceia? Através da vazão, da vazão da alimentação no seu reator, no seu sistema. Então, qual que é a ideia? A ideia é que você tenha um tratamento no menor tempo possível. Por quê? Porque você já tem uma grande produção, um grande volume de resíduos lá represado para ser tratado. Mas a gente tem que observar as características do sistema, para não colapsá-lo. Eu posso colocar uma vazão muito grande para o reator tratar, mas a eficiência do processo vai cair, vai reduzir. Então, não vou ter um reator com uma boa eficiência de redução da matéria orgânica. Então, a gente tem que balancear esse tempo de residência. A composição do substrato também é chave, porque a gente pode ter lignina, como eu falei. Pode ter carboidratos, pode ter proteína, pode ter gorduras. Então, a gente tem que entender essa composição para poder ter uma hidrólise muito bem realizada lá no início. Que é a chave do processo, é a hidrólise. O tamanho das partículas. Por exemplo, eu tenho lá a fração orgânica dos resíduos sólidos. Nós não temos resto de alimentos? Então, nós podemos pegar esses restos de alimentos e colocar no biodigestor. Se eu colocar esses restos de alimentos inteiros no biodigestor, o processo vai ser mais lento. Se eu triturar esses dejetos e colocar no meu biodigestor, o processo pode ser mais acelerado. Por conta do tamanho das partículas. Os micro-organismos vão ter maior facilidade de contato com esse substrato. Isso é muito importante também. O pH do meio é chave, gente. O pH do meio é chave. Até foi uma das perguntas que eu coloquei. O pH neutro. Segundo a literatura, entre 6,5 e 9 é a faixa de pH ótima para digestão anaeróbia. Mas em torno de 7 é o ideal, certo? Então, a gente tem que também pensar em monitorar o pH do meio, para não ter um desbalanceio. A concentração de nitrogênio amoniacal. Tem alguns resíduos que têm nitrogênio amoniacal. E ele pode ser um inibidor no processo. Ele pode inibir os micro-organismos lá na sua atividade microbiana. Pode ser tóxico aos micro-organismos. Então, você tem que conhecer também a quantidade, se esse resíduo tem muito nitrogênio amoniacal. Por exemplo, nós temos muito na nossa urina. Nitrogênio amoniacal. Que depois pode ser oxidado. Aí tem lá o ciclo do nitrogênio e nitrito e virar nitrato. Que aí tem problemas, inclusive, para a saúde humana. A concentração de produtos da hidrólise. Porque, assim, eu mostrei para vocês naquela imagem da estrutura lignocelulósica. E aí eu quebro. Eu quebro a... Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Quebro a estrutura lignocelulósica. Aqui, ó. Eu tenho a lignina aqui. A estrutura lignocelulósica. Eu quebro. Mas nesse processo de quebra, eu posso gerar outros compostos. Como compostos fenólicos, por exemplo. E aí, se eu quebrar muito a lignina, eu posso produzir uma quantidade muito grande, por exemplo, de compostos fenólicos. E esses compostos podem inibir os micro-organismos. Então, veja aqui o negócio complexo. E muito bonito, né? Vamos lá. Então, são esses aqui os principais fatores. Tem muitos artigos na literatura que vocês conseguem ver outros também. Bom, na hidrólise, os gêneros de bactérias com capacidade hidrolítrica no processo de digestão. Aí eu vou apresentar aqui para vocês. Existem lá os clostrídeos, micrococos, taflococos. Esse daqui são gêneros produtores de lipase. Então, veja, olha só assim, gente. Lipase. Degrada o quê? Lipídeos. Lipase. Degrada lipídeos a ácidos graxos. E aqui tem algumas micro-grafias deles. São alguns bacilos. Formato de bastões. E alguns cocos. Vendo aqui? Acho que esses aqui são os taflococos, se eu não estou enganado. Formam-se assim. E esses aqui são, basicamente, acho que são os clostrídeos. Como é que eu sei? Existe uma técnica chamada de biologia molecular, onde a gente faz a extração do DNA desses danadinhos e vê quem eles são. Tá bom? Então existe essa possibilidade. Beleza. Então existem esses micro-organismos que produzem lipase para degradar os lipídios a ácidos graxos. Beleza. Mas nós também temos outros gêneros de bactérias que produzem protease. Para quê, gente? Para degradar as proteínas a aminoácidos. Certo? Então, como por exemplo, os bacterioideites, os butivíbrios, alguns clostrídeos. Aqui tem algumas imagens só para ilustrar para vocês. Então veja. Se eu tenho proteína, eu preciso ter esses micro-organismos que vão produzir essa enzima, protease, para degradar as proteínas até aminoácidos. Mas eu também posso ter resíduos que tenham, por exemplo, polissacarídeos. E aí há necessidade de ter um grupo específico, gêneros de bactérias com capacidade hidrolítica, que produz a amilase, que vai degradar o quê, gente? Os polissacarídeos a açúcares menores. Beleza? Então, a partir disto, os micro-organismos conseguem degradar. Esse substrato, ele consegue passar pela membrana celular dos micro-organismos fermentativos e seguir as rotas microbianas da digestão na aeróbia. Bom, a composição relativa e ativa desses micro-organismos dependerá do tipo de substrato presente no meio. Se ele tem muita proteína, muito lipídio, então vai variar em função disso. Os produtos solúveis, oriundos da fase de hidrólise, eles são metabolizados no interior das células, através do metabolismo fermentativo. Por isso que a gente precisa ter resíduos mais simples, fazendo com que ele consiga penetrar nas células microbianas, para que eles sejam metabolizados. Beleza, então nós vimos o quê? Que nós temos os compostos orgânicos complexos, com os carboidratos, proteínas, lipídios. E aí passa por uma primeira etapa, que é a etapa de hidrólise, onde na presença das bactérias fermentativas, vai ser produzido os orgânicos mais simples, como por exemplo os açúcares, aminoácidos e peptídeos. E uma outra etapa acontece de forma interativa. Após a hidrólise, nós temos uma etapa chamada de acidogênese. O nome já diz, gente, ó, gênese, produção de ácidos, tá? Acidogênese, gênese de ácido, produção de ácidos. Do que acontece? Esses orgânicos simples que foram gerados aqui no processo de hidrólise, pelas exoenzimas hidrolíticas, né? Eles serão absorvidos pelas bactérias fermentativas acidogênicas. E elas produzem o quê? Ácidos orgânicos, hidrogênio e CO2, tá? E também podem produzir alguns álcoois. Então, no processo de gestão anaeróbia, existe uma etapa, gente, que já gera aqui, ó, dois biocombustíveis. O hidrogênio e o álcool, tá? O álcool etanol, por exemplo, certo? Então, essa é a etapa chamada de acidogênese, beleza? Que é a conversão dos orgânicos simples em ácidos orgânicos, hidrogênio e CO2 e álcoois também. Há essa possibilidade de gerar solventes. Sobre a acidogênese, né? Então, a maioria dos micro-organismos acidogênicos, eles fermentam os açúcares, aminoácidos e ácidos graxos, resultantes da hidrólise da matéria orgânica complexa. E produzem diversos compostos mais simples. Então, na acidogênese, geram compostos orgânicos mais simples, como, por exemplo, os ácidos orgânicos, gente. Então, por exemplo, a indústria, ela pode utilizar, né? Processos para extrair esses ácidos, ácido acético, propiônico, butírico, né? Também produz os álcoois, como o etanol. Então, você pode promover lá, por exemplo, uma destilação, né? E aí, extrair esse etanol, que é gerado no processo. E também, cetonas, como a cetona. E o dióxido de carbono e hidrogênio, tá? Além disso, gente, nesse processo de acidogênese, são geradas novas células, novos micro-organismos. Nessa etapa de acidogênese, há um crescimento muito grande de micro-organismos, tá? É a etapa que mais produz micro-organismos, mais novas células microbianas. Os micro-organismos fermentativos, eles são os primeiros a atuar na etapa sequencial de degradação do substrato. E são os que mais se beneficiam energeticamente. Pegou o filézinho, né? É como a gente, né? A gente vai no restaurante, na churrascaria, já chega um espetão de picanha, para quem gosta, né? Para quem não gosta, o quê? Um sashimizinho de salmão, ou uma salada, uma bela salada, enfim. Então, a gente já recebe o produtinho ali pronto, né? A carne, a salada, enfim, o peixe, já prontinho para a gente consumir. Então, esses micro-organismos se beneficiam muito energeticamente. Dessa forma, a etapa da acidogênese só será limitante do processo se o material a ser degradado não for facilmente hidrolisável. Então, se eu tiver lá um resíduo muito complexo, né? E eu não tiver uma boa hidrólise, essa etapa de acidogênese, ela vai ser limitante, limitada, tá? Não vai acontecer. Como os ácidos orgânicos são o principal produto dos organismos fermentativos, estes são usualmente designados de bactérias fermentativas acidogênicas, tá? Então, nessa etapa, há uma gênese, há uma produção em maior escala de ácidos orgânicos. Por isso que chamou de etapa acidogênica. E aqui eu tenho para vocês relembrarem, né, química, as rotas, a comparação energética, inclusive, de algumas rotas comuns que ocorrem na digestão anaeróbia. Então, eu tenho, por exemplo, aqui já um resíduo mais simples, né? Um orgânico mais simples, como a glicose, como vocês estão vendo aqui, ó. Então, eu tenho aqui a minha primeira etapa, após a hidrólise, que é a acidogênese. Nesta etapa, eu posso, a partir da glicose, produzir ácido acético e também o hidrogênio, né? E aí eu tenho uma energia aqui, livre, né, de gibis, de menos 206. Eu tenho uma outra rota aqui, que também acontece na acidogênese, que é a conversão da glicose em ácido propiônico, né? Em ácido propiônico, tá? Com essa energia aqui, livre de gibis, né? Também eu tenho uma outra rota possível, que é o consumo da glicose para gerar ácido butírico e também hidrogênio. Mas se a gente observar, né, a rota que é mais espontânea de acontecer, é exatamente essa rota aqui, ó, do ácido propiônico, né? Onde ele consome o hidrogênio, tá? Então, o hidrogênio, ele é consumido para as próximas etapas da digestão anaeróbia. Então, se eu quero trabalhar com hidrogênio, essa daqui é a rota que a gente não quer, porque ela consome hidrogênio para gerar ácido propiônico, né? Mas se eu quero trabalhar com hidrogênio, a rota melhor que eu tenho é a rota do ácido acético. Veja, gente, ó, um mol de glicose, eu consigo produzir dois mols de ácido acético e quatro mols de hidrogênio. Mas veja, o ΔG dela, né, é o menos favorável dessas três rotas. Então, espontaneamente, ela é a menor, tá? Então, ela precisa de mais energia, os micro-organismos precisam gastar mais energia para que ocorra essa rota. E aí nós temos as outras rotas, né? A rota de acetogênese e também a rota de metanogênese. Então, vocês observam, gente, que, por exemplo, ó, o ácido propiônico gerado nessa rota acidogênese, ele aqui pode ser convertido em acetato, tá? Pode ser convertido em acetato. E o próprio butirato produzido aqui, ó, pode ser também levado a acetato, que é uma rota que a gente vai estudar daqui a pouco. E os outros produtos subsequentes, ó, acetato, hidrogênio e o próprio formiato, gerando o quê? Metano, tá? Beleza. Então, a acidogênese é efetuada por um grande e diverso grupo de bactérias fermentativas. Aqui a gente ainda pode chamar de bactéria, tá? Na metanogênese, não. Os produtos metabólicos gerados pela atividade dessas bactérias são importantes substratos para as bactérias acetogênicas, que são as próximas bactérias que vão utilizar desses produtos da acidogênese. E também para as arqueias metanogênicas, que é a última etapa da digestão anaeróbica, tá bom? Vamos lá. Vimos a hidrólise, vimos a acidogênese e agora nós temos a acetogênese. O nome já diz, gente, ó. Gênese de quê? E acetato. Então, nessa gênese de acetato, nós temos as bactérias acetogênicas, que também podem tanto produzir hidrogênio e CO2, quanto produzir acetato a partir de resíduos orgânicos simples que ainda restaram no processo, ou ainda a partir, claro, de uma grande quantidade maior dos ácidos orgânicos produzidos. Então, produziu-se os ácidos, depois vem as acetogênicas, consome e produz ou hidrogênio ou acetato. Nesse caso, há uma maior produção de acetato do que a produção de hidrogênio, tá? Então, essa é chamada de fase acetogênica. Então, nós tivemos a hidrólise, a acidogênese e a acetogênese. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a acetogênese. As bactérias sintróficas acetogênicas, assim são chamadas, né? São responsáveis pela oxidação de compostos orgânicos intermediários, que são os ácidos, por exemplo, propiônico, butírico, em substrato apropriado para os micro-organismos metanogênicos. Então, veja que a acetogênese já está preparando o alimento ideal para as metanogênicas, certo? Então, elas vão pegar esses ácidos e vão gerar o quê? Acetato ou hidrogênio, que são os alimentos que os micro-organismos metanogênicos gostam de consumir, né? Conseguem consumir para produzir metano. A existência delas depende da atividade dos micro-organismos consumidores de hidrogênio, certo? Por que isso, né? Porque há um balanço lá no meio, onde se eu tenho um acúmulo excessivo de ácidos e hidrogênio, o pH do meu meio vai baixar. Eu vou acidificar. Se eu estou criando muitos ácidos, acumulando muitos ácidos, o meu pH vai reduzir. E lembra que eu falei que, para a produção de metano, o pH ideal é um pH neutro? Então, esse é um problema, né? Então, eu preciso ter micro-organismos consumidores de hidrogênio para poder consumir esse hidrogênio e eu conseguir neutralizar, né? Alcalinizar o meu pH. Os gêneros conhecidos de bactérias sintróficas encontrados em digestores anaeróbicos são as sintrofobacter e as sintrofomonas, tá? Esses são os principais gêneros encontrados. A formação de acetato resulta na produção de grande quantidade de hidrogênio, fazendo com que o pH no meio, o aquoso, decresça. É isso que eu falei, que eu estava comentando com vocês, né? Então, se há esse acúmulo, a gente pode ter uma inibição termodinâmica, né? Mas aí eu preciso ter uma presença relativamente baixa de concentrações de hidrogênio dissolvido de acetato, certo? Dessa forma, as reações acetogênicas só poderiam ocorrer se a concentração de produtos, hidrogênio e acetato, que foi gerado, né? Lá, for mantida em baixas concentrações. E isso é conseguido pela ação dos micro-organismos consumidores de acetato e de hidrogênio. Então, tem micro-organismos que consomem acetato e consomem também hidrogênio. Em sistemas de tratamento de esgoto, a remoção de hidrogênio em fase líquida, né? Que o hidrogênio também está na fase líquida. É feito principalmente por micro-organismos etanogênicos hidrogenotróficos. Então, veja, gente, ó. Eu tenho micro-organismos etanogênicos hidrogenotróficos, que consomem o hidrogênio. Mas também por bactérias redutoras de sulfato. Depois eu vou destacar um pouquinho a danada dessas BRS, né? Das bactérias redutoras de sulfato. Quando elas aparecem. A grande importância dos organismos acetogênicos, o processo da digestão aeróbica, ocorre do fato de que cerca de 60% a 70% dos elétrons, do substrato original lá de cima, né? São canalizados para a produção de acetato. Certo? Então, isso é muito importante. E é através dessa rota do acetato que a gente tem uma maior produção de metano também. Certo? Então, em decorrência, a remoção do DQO da fase líquida depende da conversão do acetato e metano. Se eu não tenho uma boa conversão, eu vou ter um acúmulo de DQO. Demanda química de oxigênio. Ou seja, que remete à quantidade de matéria orgânica ali presente no meu resíduo. A remoção do metano também pode ocorrer pela ação dos micro-organismos etanogênicos hidrogenotróficos. A partir da redução do dióxido de carbono ou do formiato também. Eles podem também atuar reduzindo o dióxido de carbono ou formiato. Bom, então vamos lá. A hidrólise, a primeira etapa. Depois nós temos a acidogênese. E nós discutimos agora a acetogênese, né? Para, enfim, chegarmos onde, gente, na metanogênese. Então, como é que ocorre essa metanogênese? Certo? Cerca de 30% do metano produzido no processo vem dessa rota aqui, ó. Do consumo do hidrogênio e do CO2. E essa rota, ela ocorre através da presença de micro-organismos metanogênicos e hidrogenotróficos. Veja o nome já. Hidrogenotróficos. Consome o hidrogênio. Então, 30% do metano, geralmente, um balanço que a gente faz, vem dessa rota. E os 70% vem da rota do acetato, através da ação de micro-organismos metanogênicos acetoclásticos, que consomem esse acetato produzindo o quê? Metano e CO2, tá? Então, aqui nós temos a metanogênese, tá? Vamos dizer assim, a última etapa do processo. Etapa final do processo global de compostos orgânicos em metano, né? Da conversão desses compostos orgânicos em metano e de oxicarbono, efetuada por esses micro-organismos metanogênicos, que são classificados dentro do domínio arqueia, gente, tá? Então, não chama de bactéria metanogênica. São arqueias. É um domínio, domínio arqueia. É um grupo verdadeiramente conhecido como distinto das bactérias típicas, tá? Essa diferenciação, ela só foi possível ser reconhecida com o advento da biologia molecular, que é aquela técnica que eu falei de extração de DNA, para conhecer as características genéticas dos micro-organismos, né? Em 99, uma professora lá da USP, Vasolet, fez um trabalho e ela descobriu que existem cerca de 100 espécies descritas do domínio arqueia, né? Então, é um grupo ainda restrito, né? Então, essas arqueias metanogênicas, elas utilizam somente um limitado número de substrato. Então, veja, gente, elas são muito exigentes. Se chegar a outra coisa, né? Que não seja o ácido acético, o hidrogênio, o dióxido de carbono, o ácido fórmico, o metanol, metilaminas e o monóxido de carbono, elas não vão produzir metano. Então, se a gente acumular, por exemplo, os ácidos orgânicos lá, como propionico, botírico ou hidrogênio no meio, né? O meu pH vai reduzir e eu vou inibir. Então, eu não vou ter os alimentos para essas arqueias metanogênicas consumirem e gerar o metano. Então, é por isso que é um processo interativo. Um micro-organismo depende do outro, né? As metanogênicas são divididas em dois grupos, como eu mostrei para vocês. Um que forma o metano a partir do ácido acético, aquela rota que eu mostrei lá direito. E o segundo que produz metano a partir do hidrogênio e do dióxido de carbono. Aqui nós temos as metanogênicas acetoclásticas, que utilizam acetato como fonte de carbono e energia, produzindo metano e hidrogênio. Como eu falei, cerca de 70% do metano vem dessa rota das metanogênicas acetoclásticas. E aí nós temos dois gêneros principais, a metano-sacina e a metano-seta. São os principais gêneros que consomem o acetato para a produção do metano. Então, são morfologias muito conhecidas, né? Como bastões e víbrio e, desculpa, e cocos, né? Bastante conhecida a morfologia delas, estrutura morfológica. E nós temos também as metanogênicas hidrogenotróficas, que são aquelas que consomem o hidrogênio, aquela rota da esquerda, né? O contrário das acetoclásticas, praticamente todas as espécies conhecidas de arqueias metanogênicas são capazes de produzir metano, a partir de hidrogênio e gás carbônico, resultando em maior liberação de energia. E aí nós temos os gêneros mais conhecidos, a metano-bacterium e a metano-spirilum, que tem algumas imagens, são para vocês terem ideia de como é a morfologia desses micro-organismos. Bactérias não, arqueias. Mas veja, gente, além da metanogênese, nós temos uma outra possível rota, a tal da sulfetogênese. O que é sulfetogênese? Gênese de sulfeto. Além das rotas que a gente citou, o processo pode incluir a fase de redução de sulfatos e formar sulfetos, que é a chamada de sulfetogênese. A predominância dessa fase depende da composição do substrato. Então, se eu tiver um resíduo que tiver sulfato, e onde é que vem o sulfato, por exemplo, do nosso esgoto sanitário? Os detergentes. A gente não usa detergente? Nessa fase de quarentena, né? Haja prato para lavar, não é verdade? Então, aqui não é diferente, aqui em casa. Então, muito detergente é consumido. Então, nesse detergente nós temos o sulfato. Então, se eu tenho sulfato, eu posso promover uma outra rota, que é a rota da sulfetogênese, que é a redução do sulfato pelas bactérias redutoras de sulfato, as BRS. Então, nós temos a hidrólise, a acidogênese, a acetogênese, a metanogênese, mas também podemos ter a sulfetogênese, que concorre, gente, com a metanogênese. Então, no processo anaeróbico, se eu tiver sulfato, eu posso ter uma quantidade de metano menor, porque ela vai utilizar o hidrogênio, que era utilizado para gerar metano. Para gerar o quê? Gás sulfídrico e CO2. E também ela pode utilizar os ácidos orgânicos, gente, para produzir também o hidrogênio e CO2. Então, eu vou retirar hidrogênio e CO2 que ia para metano, e os ácidos orgânicos que iam para a acetogênese, né? E, consequentemente, produção de metano. Então, ela é uma rota concorrente. Quando ocorre, mais uma vez, quando tem presença de sulfato. Então, por exemplo, se você passar por um rio que recebe esgoto, um rio poluído, né? Naquele dia de sol forte, a gente sente aquele odor de ovo podre. Não sente? Chega arde no nariz, né? Aquilo ali é o gás sulfídrico. Então, por que tem gás sulfídrico ali? Porque aquele rio já se tornou um rio anaeróbico, já não tem mais oxigênio dissolvido, e tem lançamento de esgoto com sulfato, e está tendo a ação das bactérias editoras de sulfato, gerando o gás sulfídrico, que é esse gás que tem esse odor característico de ovo podre, certo? Bom, então aqui é a visão geral do processo. Nós temos a primeira etapa, que é a hidrólise, e é fundamental, gente. É a hidrólise, eu tenho que preparar o alimento para os outros micro-organismos. Em seguida, nós temos a acidogênese. Depois, nós temos a acetogênese. Em seguida, a metanogênese. E uma possibilidade, desculpa, de sulfetogênese, se eu tiver a presença de sulfato, né? Que ocorre através da ação das BRS, das bactérias redutoras de sulfato. E ela é concorrente da metanogênese. E tem uma coisa, gente. O gás sulfídrico, ele corrói, ele é corrosivo. Então, eu posso ter, num biodigestor, um biogás com uma certa quantidade de metano, uma certa quantidade de CO2 e também gás sulfídrico. E aí, eu tenho que ter cuidado no uso desse biogás. Eu tenho que purificar esse biogás para remover o gás sulfídrico que é produzido no processo. Eu queria chamar a atenção para uma coisa, gente, também. Eu falei para vocês que a matéria orgânica, além de gerar esses subprodutos que a gente foi vendo, óxidos orgânicos, hidrogênio, acetato, também produz micro-organismos, novos micro-organismos, cresce em novos micro-organismos. E aí, nós temos, na etapa de acetogênese, uma velocidade de crescimento elevada, quando a gente compara com a metanogênese. Na metanogênese, o crescimento de micro-organismo é muito mais lento do que o da acetogênese. Então, é por isso que a gente tem que ter cuidado na questão da vazão, do tempo de tratamento que eu falei. Por quê? Porque lá na metanogênese, os metanogênicos só usam o quê? Acetato, hidrogênio e CO2. Eles são muito exigentes. Se não tiver esse alimento no meu prato, não vou produzir metano. Então, se eu tenho um tempo de tratamento muito pequeno, pode ser que eu não dê tempo das acetogênicas, ou da hidrólise ocorrer, ou da acidogênese ocorrer, para chegar ao alimento necessário para a metanogênese. Entendeu? E além disso, os micro-organismos metanogênicos, eles crescem em uma velocidade muito menor, mais lento. Então, eu posso ter uma grande quantidade de acetato e de hidrogênio, mas pouco micro-organismo para degradar. Aí eu vou desperdiçar alimento, eu vou produzir menos metano, aí eu vou ter um processo de inibição, que a gente chama de inibição pelo substrato. É igual o camarada, vai para a churrascaria, aí senta logo na mesa, perto da saída dos garçons. Daqui a pouco chega 10 garçons do lado dele. Picanha, maminha, não sei o quê, ele fica sem saber o que fazer. Ele fica inibido, não sabe para onde começa. Então, ele não vai conseguir se alimentar, não vai conseguir comer todos aqueles espetos de carne. A mesma coisa, os micro-organismos metanogênicos. Então, se eu tiver uma elevada vazão, muita carga orgânica, muito acetato, muito hidrogênio e CO2, eu não vou ter uma quantidade de micro-organismo suficiente para degradar todo. E aí eu posso ter um colapso. Os micro-organismos que eu tenho lá não vão degradar nada, por um excesso de alimento. A gente chama de inibição pelo substrato. E se tiver algum composto tóxico no meio, esse composto tóxico também pode inibir o processo. Então, essa aqui é a referência. Aconselho que vocês olhem o livro do professor Chernichar, da UFMG. Um livro específico de reatores anaeróbios. E também tem o famoso livro do Metical Fied, de tratamento de águas residuárias. Certo? Gente, esse foi o segundo módulo do trabalho, do nosso curso. E aí eu vou parar de compartilhar. E aí eu vou abrir para as discussões. Não sei se vocês têm alguma dúvida. Com um volume de informação grande. Mas a gente vai discutindo. Eu vou passar esse material para você. Bom, nós temos um inscrito aqui, o Lucas. Lucas, você quer abrir o microfone? Ou você quer digitar? Fique à vontade. Oi, professor Eduardo. Tudo bem? Oi, Lucas. Tudo jóia? Fique à vontade. Pode fazer a pergunta por aqui mesmo, então? Pode. Fique à vontade. Vamos lá. Então, beleza. Eu queria perguntar de uma situação mais específica. E que nem o senhor falou aí, a temperatura é um fator muito importante, né? Para a digestão anaeróbica. E eu vi também que uma coisa que é muito ideal é você sempre manter as condições o mais constantes possíveis, né? Então, tipo, manter muita variação de temperatura, coisas do tipo, né? Então, eu queria pensar, queria perguntar assim, se você está operando em um reator, por exemplo, termofílico, 50 graus, bonitinho, tudo funcionando, bastante metano saindo e tal. E aí, de repente, dá pau lá no sistema de aquecimento, aí a temperatura cai lá para 20 graus, temperatura ambiente. Como é que você faz? E aí, para a produção, né? Joga lá embaixo. Como é que você faz para recuperar? Você volta direto aos 55? Você vai voltando aos poucos? Ou você mantém ali mesmo? Como que seria melhor fazer isso? Olha, essa é uma excelente pergunta, viu, Lucas? Lucas, primeiro, assim, se houver essa ausência de fonte de energia, né? Para controlar a temperatura, se você não está em uma região... Você é de onde, Lucas? Eu sou de Campinas. Campinas, beleza. Campinas faz frio bastante, né? Tá, tá frio agora. Então, na época de frio fica complicado, né? Sei lá, e faz uns 10 graus, e de noite, madrugada, muito menos que isso, né? Então, de fato, se você está pensando em um sistema em grande escala industrial para a produção, você tem que ter um controle de temperatura, né? Se você tem esse problema... Se você tem esse problema, geralmente os sistemas, essas plantas, elas sempre têm um sistema reserva para ter esse controle de temperatura, para evitar essas perdas. Mas, assim, existem várias estratégias, né? Primeiro, geralmente a gente começa a operar o reator com uma baixa carga orgânica, né? Vai aumentando aos poucos a carga orgânica até para que os micro-organismos se adaptem e cresçam aos poucos, para a gente ter um balanço entre a quantidade de substrato e a quantidade de micro-organismos para degradar, né? Mas, nesse caso específico, você vai ter uma perda significativa. Mas é o seguinte, existem micro-organismos que eles têm uma capacidade de proteção muito grande. Por exemplo, nós temos as acidogênicas. As acidogênicas, elas têm uma capacidade que a gente chama de... Elas têm uma técnica chamada de esporulamento, né? Elas criam esporos. Então, o que significa? Ela está numa condição adversa, então ela cria uma... Como se fosse um... Sabe aqueles desenhos animados, um campo de força, né? Isso, é, sim. Então, ela se protege através dessa técnica de esporulação, né? E quando a condição volta ideal para ela, ela volta ao normal. Então, as acidogênicas, elas têm essa característica interessante de conseguir passar por condições adversas. As metanogênicas, elas são mais sensíveis, né? Até porque ela tem aquela especificidade de ter uma exigência maior no alimento, né? E também você tem, no balanço, na questão da velocidade de produção, uma velocidade de produção das metanogênicas muito menor do que das acidogênicas, tá? Então, você pode ter que adaptar a sua... Dar uma nova partida no reator com uma carga menor para poder, aos poucos, você conseguir reabilitar a flora microbiana que ali existe para que tenha um balanço entre a quantidade de substrato presente lá no meio e de micro-organismo, né? Que é a relação FM, que a gente chama, né? Food-micro-organismo. Então, você pode usar essa técnica para quando você consiga operar. A outra questão é monitorar o reator também. Você pode fazer algumas análises, microscopia, ou se tiver, se for pesquisa, né? Fazer extração de DNA para ver a saúde do seu lodo e como está lá, né? Então, existem essas possibilidades. Ou até mesmo, Lucas, você reinocular o seu sistema, viu? Você tem uma planta com um reator já operando e, às vezes, esses reatores fazem descarte de lodo, né? Porque vai crescendo o micro-organismo. E aí, você tem que fazer um descarte do lodo, uma quantidade. Então, você pode usar, por exemplo, esse lodo para reinocular o seu processo. Isso vai depender do tempo que levou de parada, tá? Certo. Espero ter ajudado. Tá certo. Obrigado, professor. Nada. Podem ficar à vontade, gente. Podem usar o microfone. Perguntaram. Deixa eu ver aqui se tem algum inscrito no chat. Deixa eu ver aqui. Professor. Aqui tem Guilherme. Deixa eu ver se tem aqui mais alguém. Alguém perguntou se podia usar o microfone, não foi? Aqui o Rafael. As dúvidas devem ser escritas ou pode usar o microfone? Pode usar o microfone, Rafael. Se você quiser, você se inscreve aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Pergunta. Se passar despercebido, vocês me lembram. Qual a diferença da digestão anaeróbica e dark fermentation? Boa. Boa pergunta, Bruno. A dark fermentation, que é a fermentação escura, né? É exatamente uma etapa intermediária, que é a acidogênese. Tá bom? Então, na literatura, você vai encontrar muito dark fermentation para a produção de hidrogênio. Tá? E a digestão anaeróbica é o processo completo que tem a dark fermentation. Porque também nós temos a light fermentation, que não é a digestão anaeróbica, né? Que é o quê? A fotossíntese. Não é isso? Através da luz. Entendeu? Por isso que se chama de dark, escura. Fermentação escura. Porque não precisa da luz. Inclusive, a luz pode interferir o processo de digestão anaeróbica. Então, por isso que geralmente os reatores são todos isolados para não ter a presença da luz. Não interferir no processo. Beleza? Vamos para o Guilherme aqui, ó. Professor, em uma propriedade no sul do Brasil, faz bastante frio e não há possibilidade de aquecimento. Há alguma solução para melhorar a digestão? Olha, Guilherme, na prática, eu tenho um trabalho que eu vou mostrar para vocês. Porque em Maceió, tem hora que tem lugares que faz um friozinho. Não é como daí, né? Mas, assim, a gente tem uma redução da produção. A velocidade de produção do metano, ela diminui. Mas não é que ela cessa completamente, entendeu? Então, se você está na propriedade rural, gerando poucos resíduos, sem pressa, né? Então, você pode, por exemplo, ter ao longo do dia uma baixa na produção de metano. Mas, por exemplo, pode ser que você use o metano na cozinha lá para fazer comida na hora do almoço. Geralmente, que é uma hora que a temperatura está um pouco mais elevada. Então, se você usar instantaneamente o gás metano gerado, você tem uma produção maior. Aí vai depender muito da escala que a gente esteja falando, certo? Se for uma produção comercial, aí não. Aí você tem que ter todo um sistema controlado, com controle de temperatura, né? Enfim, aí tem várias técnicas para controlar a temperatura. Vinícius, professor, e como eu conseguiria conhecer a vazão correta do tempo de residência do meu sistema? Uma excelente pergunta, Vinícius. Primeira parte, a gente tem que ver os estudos em escala de laboratório, tá? Mas nem sempre os estudos, o comportamento dos estudos em escala de laboratório representa a realidade. Mas é um pontapé inicial. Então, o que é que você faz? Primeiro, se você quer aplicar, primeiro veja na literatura se tem estudos que falam dessas características. Eu vou mostrar para vocês amanhã, desculpa, na outra aula, um dimensionamento de um biodigestor. E existem algumas características que a gente tem que usar no dimensionamento, como, por exemplo, a carga orgânica volumétrica. Então, existe na literatura, dependendo do tipo de reator, uma limitação, um limite de carga orgânica, que é espelhado nos experimentos que os cientistas fizeram, entendeu? A mesma coisa para o tempo de residência, o TDAH, o tempo de atenção hidráulica, tá? Mônica, é complexo e separa qualquer tipo de biodigestor. Não entendi, Mônica. A questão da temperatura, dos parâmetros. Porque, assim, o biodigestor que a gente está falando é um biodigestor que utiliza, micro-organiza anaeróbios, né? O processo anaeróbio. Então, ele pode variar. O seu comportamento é em função do resíduo, né? Porque o resíduo tem suas características. Se ele tiver sulfato, eu posso produzir sulfeto, né? Ele pode não ter sulfeto, mas ele pode ter um outro componente, como a lignina, que eu tenho que fazer um pré-tratamento, promover uma pré-hidrólise anterior. Como, por exemplo, tratamento físico. Você pegar o capim e triturar, né? Ou então, você fazer a silagem do capim, né? Que é uma técnica muito utilizada no campo. Então, tem várias formas. Um choque ácido, um choque básico, né? Então, tem várias formas. Então, para os biodigestores, a gente tem, assim, algumas características importantes de projeto. Alguns valores limites. Mas isso pode variar, tá? Então, pode ter algumas variações. E, assim, às vezes, o que a gente faz de experimento em laboratório não representa a realidade na hora, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Qual rota mais comum em ETS? Seria sulfetogênese? Boa pergunta, Juan. Tem. Porque esgoto sanitário, a gente usa muito, né? Tem muito sulfeto, tá? E aí, nós temos tecnologias que conseguem remover o sulfeto. Então, você pode incluir lá na sua estação tecnologias que conseguem remover o sulfato, né? O sulfato. E aí, você pode ter o sulfeto no biogás. Aí, faz necessário você ter um biofiltro. Então, você pode ter uma estação que esteja produzindo hidrogênio, desculpa, metano, CO2 e H2S. Você vai sentir aquele odor, né? E aí, você tem necessidade de incorporar um biofiltro para tratar esse gás. Então, existem grupos específicos. Por exemplo, o meu ex-orientador, lá em São Carlos, na UFSCar, ele trabalhava com tratamento de sulfeto, de gás sulfídrico, né? Que é muito produzido em estações de tratamento de esgoto. Então, existem, por exemplo, biofiltros. Ele utilizou várias tecnologias. Ele usou até a bagaça de cana de açúcar, por exemplo, como material de suporte para os micro-organismos ficarem aderidos. Então, há essa necessidade, tá? Então, você tem que ter cuidado porque é corrosivo, enfim. Tem odor, né? Carlos. Como avaliar o inóculo ideal para favorecer o substrato digestivo? E se irá necessitar de inóculo? Beleza. É o seguinte, gente. O processo de gestão anaeróbia, se você não usa um lodo de algum outro reator, a partida dele é lenta. Então, pode durar meses. Então, por exemplo, nós temos um reator chamado reator WASB. A partida de um reator WASB do zero, sem micro-organismo nenhum, pode durar 6, 7, 8, 9 meses. Para ele começar a melhorar a eficiência e produzir metano. Então, para acelerar essa partida, a gente usa o lodo de um outro reator, geralmente com característica similar. Então, de um outro reator, por exemplo, que trata resíduo de efluente, esgoto sanitário. Porque esse meu reator que eu quero dar a partida é reator de esgoto sanitário, tá? Mas há necessidade, às vezes, de você adaptar. Então, por exemplo, lá nos nossos estudos, a gente usa muito o lodo de reator WASB para dar partida nos experimentos para tratar aqueles resíduos que eu citei, manipueira, vinhaça, resíduos de suinocultura. Então, o lodo, ele é um consórcio, é uma cultura mista que tem vários micro-organismos. Então, lá, pode ser que tenha aqueles micro-organismos que são necessários, pelo menos para que ele consiga realizar as etapas iniciais da digestão anaeróbia. Então, é um complexo de resíduos. Então, pode ser que você utilize um lodo de uma estação de tratamento de esgoto sanitário com sucesso para dar partida num reator que vai tratar um efluente industrial. Então, você precisa conhecer as características do lodo que você tem e as características do resíduo. Porque, por exemplo, eu posso ter um resíduo que tem muitos lipídios. Então, a gente viu que a gente precisa dos micro-organismos que geram lipase para quebrar os lipídios em orgânicos mais simples. Então, é importante a gente ter esse balanço. Mas, na prática, a gente usa muito até resíduos para dar partida. Então, por exemplo, a gente tem uma suinocultura que armazena numa lagoa os seus dejetos. Aqueles dejetos de suinocultura são sensacionais. Tem muitos micro-organismos lá que podem auxiliar a partida dos reatores. Juliana, oi Juliana, tudo bom? A Juliana está dizendo o seguinte. Lucena, e a respeito da solventogênese? Há algum aspecto importante para ressaltar quanto à produção de álcoois em reatores anaeróbicos? Boa pergunta. A gente viu que na etapa de acidogênese há a possibilidade de tanto gerar ácidos orgânicos quanto álcoois solventes. O que é que eu observei, Juliana? Nos experimentos que a gente realizou para produzir hidrogênio, veja que eu não estou falando de metano. Eu estou interrompendo a digestão anaeróbica na acidogênese, para produzir metano, o gás metano. Nesses experimentos, a gente trabalhou com pH muito baixo para conseguir desviar a rota para a solventogênese, que é a produção de solventes. Então, por exemplo, com pH inferior a 4, a gente começou a perceber que há um direcionamento muito grande para a produção de etanol. Isso a gente viu com alguns resíduos, acho que a vinhaça, a própria manipueira. Então, pelo menos assim, na cultura, nos micro-organismos que a gente testou e com esses resíduos nossos locais, a gente observou essa característica. Então, é muito importante. Você pode pegar e pensar o seguinte, olha, eu quero usar um reator para gerar etanol, produzir etanol. A partir, inclusive, da vinhaça que foi gerada para a produção de etanol. Aí eu tenho que entender quais são as condições ideais para que eu consiga gerar esse produto. Aí, no caso, os solventes, os álcoois, são produzidos na etapa intermediária da digestão na aeróbia, que é a acidogênese. Aí eu tenho que interromper a metanogênese. Eu tenho que excluir os micro-organismos metanogênicos. Como? Trabalhando com pH baixo, por exemplo, com alta carga orgânica. Inibe os metanogênicos, eles não crescem, não sobrevivem. Então, isso é muito importante. Então, por exemplo, eu tenho um trabalho que... Eu fiz um trabalho com... Utilizamos, acho que, efluentes de... Meu Deus, foi o quê? De laticínios com... Acho que foi laticínios, meu Deus. Com glicerol, que é aquele subproduto da produção do biodiesel. E a ideia era produzir hidrogênio. A gente percebeu que quando a gente adicionava glicerol, começou a produzir um solvente, um 3-propanodiol, que é um subproduto de alto valor do mercado. Então, o nosso trabalho desviou o foco. Não vamos querer mais saber do hidrogênio, porque as características desse resíduo é melhor para a gente produzir o 1,3-propanodiol. Então, você tem que conhecer muito bem o substrato que você está tratando. Carolina. Professor, se as bactérias das fases de metanogênese e sulfetogênese competem, o que determinaria a maior produção de sulfeto e metano? Excelente. Geralmente, é a quantidade de sulfato lá presente. E também tem algumas características interessantes na operação do biodigestor. Eu não sou especialista, não trabalho muito com a questão da remoção do sulfato. Nós temos alguns professores aqui na UFAL, aqui que eu falo, modo de falar, em Alagoas, eu estou em casa, mas nós temos alguns professores que trabalham especificamente com sulfeto. Mas, geralmente, é isso. Você tem a presença do sulfato lá na sua água residuária, e aí você tem que monitorar as BRS, as bactérias de todo o sulfato, para poder conseguir reduzir o sulfato a sulfeto. E aí você pode pensar, estudar alternativas de inibir, por exemplo, a presença dessas BRS. Mas é muito difícil. Você tem sulfato, o sulfeto é uma rota que acontece com uma certa facilidade, vamos dizer assim, e compete com a metanogênese. Você pode tentar primeiro fazer um, de repente, tratar o sulfato, mas é muito complicado. Em relação a... Professor, acho que tive dificuldade para entrar, qual horário que iniciou? Iniciamos às 16 horas. Antônio, a utilização de técnicas fisico-químicas para hidrólise pode ser uma alternativa viável? Excelente, Antônio. Pode sim. Nós utilizamos, por exemplo, tratamento ácido e tratamento básico para quebra de lignina com, por exemplo, bagaço de cana de açúcar, capim. Emanuele, que é uma das... que é a nossa instrutora do curso, ela trabalhou com palhada da soja. Então, a produção de soja extrai a soja e fica a palhada morta lá. Então, ela testou a palhada da soja para a produção de etanol, hidrogênio. E aí, a gente utilizou uma das técnicas para quebra da lignina, como pré-hidrólise, o tratamento ácido. Certo? E funciona. Olha, o Júnior está colocando que é muita informação. É, Júnior? Mas eu vou passar o material, vou gravar a aula e vocês vão poder assistir novamente. E vou fazer mais atividades para fixar. Beleza? Gabriel, no resíduo final do biodigestor, pode-se utilizar materiais adsorventes para reduzir fósforo de nitrogênio, por exemplo, para lançar em corpos hídricos? Pode, Gabriel. Existem filtros, né? Com carvão ativado, por exemplo, que podem remover. Mas eu teria uma outra alternativa que a gente vai ver hoje. Utilizar o efluente do biodigestor como um biofertilizante, já que ele tem nitrogênio e fósforo, que são os nutrientes para o crescimento vegetal. Então, a gente pode utilizar. Claro que, se a gente tiver um grande volume, aí vai ter problema. Aí, o que a gente faz, Gabriel? A gente usa, depois do reator anaeróbio, um reator aeróbio, porque aí eu vou conseguir realizar o ciclo do nitrogênio, né? Vou oxidar até nitrato, certo? Ou gás nitrogênio, entendeu? Então, geralmente, quando eu quero remover nitrogênio e fósforo, eu uso depois um reator aeróbio, como, por exemplo, lodos ativados. É uma alternativa para reduzir a matéria orgânica que não foi degradada anteriormente no reator anaeróbio, certo? Mas, se eu tenho um pequeno biodigestor rural, por exemplo, eu posso usar na minha cultura, na cultura de alguma hortaliça, enfim. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Murilo, professor, boa tarde. Queria saber sobre a diferença entre reator e biodigestor. Excelente. Entenda que o reator é um ambiente, é um local onde nós temos micro-organismos gerando reações, rotas, para degradar aquela matéria orgânica e gerar o biogás e novas células e novos micro-organismos. O biodigestor, ele é um reator. Esse reator pode ser tubular, cilíndrico, pode ser cubo, pode ser de vários formatos. Tem várias tecnologias. Pode ser de concreto, pode ser de fibra, pode ser de alvenaria. Então, entenda que o biodigestor, ele é um reator. Ou seja, acontecem reações ali dentro, reações microbianas. O reator é um recipiente em que o biodigestor é instalado? Não, o biodigestor é um reator. O reator são vários tipos de tecnologias. Por exemplo, o reator WASB, o biodigestor, ele também é um reator. O reator é um termo geral, genérico. Eu posso ter um reator anaeróbio, eu posso ter um reator aeróbio. Janine, quando o laboratório não tem pessoas suficientes para acompanhar o tratamento de águas com resíduos de material de limpeza, lavanderia, e mistura com o esgoto normal, o que podemos fazer para não piorar o tratamento? Veja só, essa sua pergunta é excelente. Lá em São Carlos, tem um grupo que trabalha com o tratamento de LAS, que é o Q-Linear Sulfonar. Sulfonado. Não esqueci agora, é LAS, que é o componente do detergente que é utilizado, o LAS. O Q-Benzeno Linear Sulfonado. É isso. Então, é um problema. É difícil de degradação. Certo? Então, você tem que ter uma tecnologia para removê-lo, para você não lançar no corpo hídrico e não causar aquele efeito da saponização. Já viram algumas fotos do Tietê com aquelas grandes espumas, quando tem alguns eventos, por exemplo, aquelas espumas são formadas pela presença de sabão presente. E aí, porque lá existe uma turbulência na água e gera aquelas bolhas de sabão enorme. Então, a gente tem que ter cuidado com relação a isso. Na realidade, você está misturando, você está diminuindo a concentração. Aí, você tem que ver as leis específicas que tratam para dispor esse resíduo no meio ambiente, se é possível ou não. Juliana, o Sena já tem artigo desse trabalho do etanol, você está falando? A gente tem alguns, sim. E esse artigo do glicerol, a gente está em fase de revisão. A gente mandou para a revista e recebeu agora as revisões dos revisores e temos até o dia 20 e alguma coisa agora de junho para mandar. Estamos terminando. Mas aí, é uma dissertação. O que você quiser, você escreve para mim que eu mando? Tá bom? Bárbara, Juliana, o pessoal do UFP trabalha com glicerol também. Boa, é verdade. Tem, acho que o pessoal do Ceará também que trabalha com glicerol, se não me engano. Rafael, tenho duas dúvidas. Uma, até que ponto a variação do substrato é adequada para um reator? Dois, quantas características dos micro-organismos, anaeróbios, havendo a presença de oxigênio no fluente e as bactérias não seriam prejudicadas? Boa. Os micro-organismos anaeróbios, gente, eles têm uma certa versatilidade. Eles conseguem ainda trabalhar com uma certa quantidade de oxigênio, mas não pode exceder. Existe uma condição lá que a gente mede até o potencial de oxirredução. A gente monitora, é um dos parâmetros. Então, ele consegue ainda trabalhar. E às vezes, tem ali micro-organismos facultativos que trabalham uma condição anaeróbia e aeróbia. A outra pergunta foi da variação do substrato. É o seguinte, se a gente pensar em uma estação de tratamento, nessa estação de tratamento, ela tem um componente chamado tanque de equalização, que é um tanque que armazena o resíduo para tentar diminuir as variações, tanto de vazão quanto de concentração. Então, essas variações de concentração e vazão, elas impactam sim o sistema de tratamento. mas é muito complicado, você não ter essas variações, é natural. Então, esses sistemas biológicos, eles têm uma certa característica, uma boa característica de conseguir, vamos dizer assim, absorver certos choques de carga orgânica. Você queria complementar? Pode ficar à vontade. Rafael, a primeira pergunta, eu falo em relação à questão de experimento, porque eu fiz um trabalho com um reator aneurógeno, e aí a pergunta, eu trabalhei nesse experimento, primeiro com um afluente de esgoto doméstico, depois com um afluente de esgoto industrial, o mesmo reator. Aí, para o estudo, foi melhorado a eficiência com o aumento da carga orgânica. Mas aí, queria saber se tem pré-definido uma faixa ou se é só por experimento que você vai descobrir. Olha, tem alguns reatores, tem a literatura, tem a literatura que estima algumas limitações de carga orgânica, até de velocidade ascensional, a depender do tipo de reator que você trabalhe, que você deve usar no seu projeto, no seu dimensionamento. E muitas coisas vêm de experimentos, mas, por exemplo, há variações, sim. Por exemplo, a vinhaça que é produzida aqui em Alagoas, ela pode ter uma característica diferente da produzida lá em São Paulo. Um exemplo só para vocês terem ideia, a gente estava usando, a gente usou um efluente, a gente usou um efluente de indústria de refrigerantes e a gente foi estudar a caracterização dele. Então, tem lá, por exemplo, não só o efluente da produção, tem também materiais utilizados na limpeza das máquinas, na sanitização. Então, tinha hipoclorito, tinha óleos e graxas, né? Então, a gente teve que, por exemplo, fazer um experimento incluindo esses componentes, porque há uma variação, tá? E aí, dependendo do tipo de inóculo que você utiliza, dependendo das condições operacionais, você vai ter uma boa eficiência no processo ou não, né? Aí você tem que otimizar, tá? Mas é um ponto que você tem que estudar, não existe uma receita pronta, não. Para esgoto sanitário é mais simples, porque o esgoto sanitário tem uma característica muito bem conhecida, mas para resíduos industriais, aí varia muito, né? Muito mesmo. Espero ter respondido. Vamos lá. Eita, gente, já há seis horas, ó. Tem uma lista de frequência, sim, eu vou passar. Vai ter lá no, vai ter lá no, na sala de aula do Google uma lista de presença para vocês preencherem, tá bom? Considerando, Andressa, considerando o tratamento de esgoto sem o processo aeróbio, o efluente só estará tratado de modo eficaz após passar por todas as etapas, aí você tem que analisar, por exemplo, existem legislações estaduais que dizem assim, você pode lançar, porque você tem que saber que tipo de rio é, Classe do rio. Tem rio de classe especial que não pode receber nem o esgoto 100% tratado. Então, você tem que ver qual é a classe do rio para ver o quanto esse rio pode receber de acordo com a legislação, né? Aquele esgoto que é lançado, tá? Então, vai depender de como é essa classificação para você ter autorização ou não de lançar. Senão, você vai ter que incorporar, infelizmente, uma nova tecnologia para degradar mais o esgoto sanitário. Senão, você não vai ter direito e vai sofrer sanções ambientais, né? Multas. Bárbara, obrigado. Ah, tá, beleza. Lucas, então eu posso utilizar o produto descarga de um reator WASB como adubo? Pode, Bruno. Pode, tranquilamente. Você pode colocar no leito de secagem, secar e usar como adubo. Ou usar esse lodo para dar partida em outros reatores. É excelente. Anderson, a co-digestão de substratos líquidos, dejetos animais e vinhaça em mistura com sólido, silagem e capim exige reatores específicos diferentes da monodigestão? Essa é uma pergunta muito interessante, Anderson. A gente usa também essa possibilidade da co-digestão. São dois resíduos. Então, por exemplo, eu posso ter um resíduo que é pobre em nitrogênio, certo? E aí eu tenho lá micro-organismos que necessitam de uma certa quantidade de nitrogênio. Aí eu tenho que ter um balanço da relação carbono-nitrogênio presente no meio para fazer com que esse resíduo seja possível ser degradado pelos micro-organismos. Então, às vezes, eu posso fazer a junção desses resíduos, desses substratos para suprir a carência de um resíduo com o outro. Entendeu? Então, há essa possibilidade. Ou até mesmo de fazer uma diluição. Eu tenho um resíduo, por exemplo, eu tenho a vinhaça que é muito concentrada e eu tenho lá próximo uma geração de esgoto sanitário. Então, eu posso usar o esgoto sanitário para diluir a vinhaça e usar no processo para tratamento. Então, tudo isso é estudo. Gente, professor Igor, professor, em qualquer tratamento secundário de afluentes de maneira anaeróbica é possível extrair o biogás para a geração de energia? Sim, você tem que projetar, que aí é o próximo módulo, eu vou até ver com vocês, se vocês estão afim de ficar mais um pouquinho. você dimensiona no seu reator um sistema de separação, a gente chama de separação trifásica, a gente consegue separar o líquido do sólido e do gás, tá? E aí você consegue captar, sim, esse gás, aí você tem que fazer esse dispositivo de captura do gás, tá bom? Gente, o tempo que eu tinha planejado era até as 18, mas eu estou aqui tranquilo, porque a próxima fase é bem legal, que é um estudo de caso que eu queria mostrar para vocês. Podemos continuar? Professor, posso fazer uma pergunta? Pode sim. Eu vi, já li algumas tecnologias que realizam os três tratamentos ao mesmo tempo, anaeróbico, aeróbico e anóxico. Aí eu queria saber o seguinte, nesse tipo de tratamento é possível extrair o gás gerado num processo anaeróbico para a geração de energia? Então, aí depende. Por exemplo, eu tenho um colega, o Antônio Neto, que ele trabalha em um reator só, um reator misto, anaeróbico, aeróbico, aí vai depender da configuração do reator. Se você tiver, por exemplo, a separação das fases, se você tiver um reator anaeróbico e depois um reator aeróbico, é possível sim, mas há estudos que eles usam, inclusive, o próprio gás metano para otimizar o processo de digestão como suplemento de uma necessidade no processo, uma característica do resíduo. então pode ser que você não consiga captar. Então depende muito da característica do reator. Se você tiver um reator que usa as duas fases, aí você não consegue captar, porque o próprio gás é utilizado no processo. Mas se você tiver reatores separados, é possível sim você conseguir usar o gás metano. Temos várias perguntas aqui. Vamos concluir para as aplicações. Aqui é a última. O biodigestor pode ser utilizado como o biodigestor de substratos e resíduos de alimentos como o de restaurantes ou miciliar, alimentos com maiores teorias de carbono como carnes. É o que influencia a reação ou não é muito pertinente? Sim, sim, sim. Essa característica é muito importante. Você tem que saber qual é a composição dele para você ver se os micro-organismos conseguem ou não degradar a matéria orgânica. Pessoal, eu vou passar agora para o próximo passo que eu vou mostrar a construção de um biodigestor em escala plena que a gente fez um estudo de caso. Tudo bem?